Amigo Nilo Amigo Nilo A gente é poxa Opa Deixa eu ligar pra minha mãe Tira a mão poxa Maluquice Eu botei a mão aí Eu peguei o celular rapaz Que que eu botei a mão em você rapaz Tá me enxergando, achando que eu sou o que Eu peguei você Toda vez é isso aí, você é meio bonitinho Eu peguei seu celular aqui, você já tava aqui Me desça aí Me peça ali doido Sabe quem eu sou rapaz Sabe quem eu sou Sabe quem eu venho rapaz Sou paraquedista, não sacana Já tirei de holicóptero Já briguei no carnaval Já fui preso no carnaval Já fui preso no carnaval rapaz Já tomei murro de cordeiro Sacana Pra você falar que eu peguei isso Não peguei porra não rapaz Vou pegar minha porra aqui o tempo todo Acabou meu dia É Tchau Tchau